Peniel Morrer pra mim mesmo E mudar minha história pra sempre Peniel Saiu daqui vencedor Peniel Levo essa marca em mim Pois estive face a face com Deus Peniel Eu tenho Cristo Senhor Peniel Tenho mudado com Deus Vou morrer Morrer pra mim mesmo E mudar minha história Peniel Peniel Saiu daqui vencedor Peniel Levo essa marca em mim Pois estive Passe a face Ela tem o que está aqui vencedor Passe a face com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Eu estive Passe a face com Deus Passe a face Peniel 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 Peniel